Fala pessoas, estamos começando mais um vídeo, dessa vez nós vamos falar sobre o livro Esquerda à Direita, do Norberto Bobbio. Foi um livro escrito num momento político importante nas eleições presidenciais da Itália de 1994, e é nesse sentido que o autor procura mostrar alguns pontos que são importantíssimos para entender a política, o movimento político, tanto daquela época quanto dos momentos anteriores, os eventos anteriores que ele vivenciou, que ele analisou e, portanto, que ele buscava mostrar como é que estava constituída a política, o cenário político daquele momento. E é nesse sentido que a tese principal dele é justamente a permanência da oposição entre esquerda e direita. Para ele, essa oposição não teria desaparecido com o fim da Guerra Fria, com o fim da União Soviética, essa posição seguia firme. E seguia firme também no sentido de mostrar que uma vertente, uma ideologia política, ela não desaparece. E ela não desapareceu no caso da direita, quando a esquerda dominava a União Soviética, assim como a esquerda não desapareceria em 1991 com o fim da União Soviética. O Norberto Bobbio vive esse momento, o momento de fim da União Soviética, de destruição, entre aspas, do socialismo, ou que alguns autores vão chamar de fim da história, ou fim das ideologias. Mas o que ele vê é que não existe o fim das ideologias. A oposição entre direita e esquerda, ela continua viva. E é nesse sentido que ele procura rebater os críticos, aqueles que procuravam dizer que não existiria uma separação desse tipo, uma separação entre esquerda e direita. A exemplo dos pós-modernos, dos filósofos que viam lá, desde o Foucault, desde outros caras, o Hayden White, outros autores que vão discutindo política, história, que vão discutindo a filosofia, e vão procurando mostrar que o momento em que a gente vive é um momento pós-moderno, onde não caberia uma divisão política de grupos opostos, como a gente entende esquerda e direita. E aí o que ele faz é procurar conceituar uma e outra. Ele procura mostrar que a direita, por exemplo, aceita desigualdades, que ela é conservadora, que a desigualdade para a direita é natural, que ela é um resultado para os liberais, para os neoliberais do momento, da liberdade do mercado, assim como ele procura mostrar também que a esquerda segue defendendo a igualdade, portanto é contra a desigualdade, que a esquerda quer a mudança, quer o igualitarismo. E ele diz o seguinte, o igualitário parte da convicção de que a maior parte das desigualdades que os indignam e que queria fazer desaparecer, elas são sociais e como tais elas são elimináveis. E aí vale dizer, o Bob é de esquerda, mas ele não é revolucionário. Ele se consideraria um moderado. E é nesse sentido que ele procura mostrar no seu livro que os revolucionários são extremistas, assim como também são extremistas os contra-revolucionários, aquele pessoal da direita que combate a revolução. É por isso que ele defende uma esquerda mais próxima do centro. E aí nesse sentido, para ele se fazer entender, ele procura dividir o espectro político em quatro divisões. De um lado estaria a extrema esquerda, partindo para uma esquerda moderada, depois a gente teria uma direita moderada e finalmente uma direita extremista. Claro que essas divisões, elas têm nuances, elas têm diferenças, elas têm algumas situações em que uma e outra têm ideias compartilhadas, inclusive autores compartilhados, tanto o pessoal da extrema direita quanto o pessoal da extrema esquerda. Seja como for, o socialismo soviético, por exemplo, ele representa a extrema esquerda. Assim como o fascismo italiano representou a extrema direita. E uma coisa em comum entre os dois é que eles são antidemocráticos, autoritários. Ou pelo menos a visão que ele tem sobre esse tipo de revolução, sobre essa experiência socialista. E é nesse sentido que o Bobbio defende a moderação no âmbito da democracia, como meio de mudança, como meio de negociação, como meio de mudar as situações que são indesejadas na sociedade, de transformá-la, de reformá-la, o que ele é é um reformista. Alguém que vê na revolução o caos, não vê na revolução uma mudança positiva. E aí por ser um moderado, evidentemente o Bobbio foi criticado e continua sendo criticado tanto pela direita, extrema direita, quanto pela extrema esquerda. Tanto pela esquerda revolucionária, quanto pela direita contra-revolucionária, pelos fascistas, os neofascistas italianos. Ambas correntes extremistas vêem na moderação um mal. E aí para os comunistas isso representaria uma renúncia à revolução, uma transformação drástica da sociedade. Assim como para os neofascistas isso seria um drama, um drama da sociedade que não se movimenta no sentido de conservar algumas coisas e não instaurar o regime fascista desejado. Portanto, tanto a extrema esquerda como a extrema direita são opostos da democracia, são opostos da moderação. A moderação é sua principal inimiga. Uma coisa interessante que o Bobbio diz é que por mais que ele defenda essa divisão entre esquerda e direita, ele não vê esquerda como uma coisa imóvel, ele não vê direita como uma coisa unívoca. Coisas que tenham permanecido e continuem permanecendo do mesmo jeito que eram desde o início. Ou seja, desde a Revolução Francesa, quando se dividiram os dois lados, direita e esquerda. O que ele procura mostrar é que elas não são imutáveis. As visões, os pensamentos, a forma de organização ideológica. Assim como a própria democracia assume formas diferentes, significados diferentes ao longo do processo. Significados diferentes de acordo com a época, de acordo com o grupo que a conceitua. Outra coisa que o Bobbio procura fazer no livro dele é que ele procura esclarecer os termos que geralmente a gente usa, mas que a gente acha que não se transforma, não tem mudanças, são bem definidos. Mas que na visão dele precisam sempre ser repensados de acordo com o contexto e o momento. É o caso de desigualdade, por exemplo, que é associada às direitas e o caso também da igualdade, que geralmente é associada às esquerdas. Ele procura mostrar que o fato da esquerda defender a igualdade, não quer dizer que não aceite a ideia da diferença. Isso é uma questão muito importante, porque não existe ninguém igual a ninguém. Isso a gente já sabe, eu deveria saber. Então nesse sentido, o que a esquerda faz é tentar reconhecer a desigualdade, esse tipo de desigualdade, e ao mesmo tempo aceitá-la. Então por isso a gente precisa definir muito bem o que seja igualdade. Qual que é a ideia de igualdade que se tem? Para pensar em igualdade, para pensar no que a esquerda defende, a gente precisa pensar, por exemplo, no que todos deveriam viver em igualdade. Mas que igualdade? A gente precisa para isso reconhecer que as oportunidades devem ser acessíveis, e isso sem distinção de raças, sem distinção de credo, de classe, de cor, de gênero. O que a gente não pode é naturalizar a desigualdade social. Essa sim é um resultado de escolhas, é resultado de ações, que procura concentrar nas mãos de uma minoria os benefícios, os maiores benefícios da sociedade, enquanto outros grupos ficam com o que sobra. Mas o que ele procura mostrar também é que igualdade é um conceito relativo. Para isso ele procura mostrar que a gente precisa conectar a ideia de igualdade com algumas variáveis, para a gente fazer uma melhor definição do que seja a igualdade. A gente precisa pensar, por exemplo, nos sujeitos entre os quais nós nos propomos a repartir os bens, assim como também os gravames, os bens e os gravames a que nós estamos dispostos a repartir, ou queremos repartir, e o critério pelo qual nós repartimos. Em outras palavras, para a gente entender o conceito de igualdade para cada grupo, ou para cada defesa, ou para cada ideologia, a gente tem que pensar o seguinte, igualdade para quem? Igualdade entre quem? Igualdade em que sentido? Igualdade baseada em que critérios? Isso porque nós podemos imaginar um grande número de tipos de repartição do que dos bens da sociedade. Uma série de repartições que podem se chamar igualitárias, mas que ao mesmo tempo podem ser muito diferentes entre elas. Os sujeitos da repartição podem ser todos, podem ser muitos ou poucos, ou pode ser apenas uma pessoa. Os bens a repartir podem ser direitos, podem ser vantagens, podem ser facilidades econômicas, assim como também as posições de poder. E aí os critérios podem ser a necessidade, pode ser o mérito, pode ser a capacidade, pode ser ainda a classe, pode ser o esforço, pode ser outros tantos. E isso é muito interessante para a gente pensar o que seja a igualdade, em que sentido ela se dá, em que sentido ela caminha. Mas ele não para na igualdade, ele também vai para o conceito de liberdade, ele relaciona os dois conceitos de liberdade com igualdade. Mais uma vez, a gente geralmente associa com a esquerda, mas a direita também está ligada à ideia de liberdade, a uma ideia de liberdade. E por isso nós precisamos fazer novas perguntas, a gente precisa pensar em respostas. A gente precisa pensar, por exemplo, que liberdade, ou liberdades. A gente precisa pensar também em liberdade em que contexto. E enfim, a gente precisa pensar a liberdade para quem. Mas uma pergunta muito importante que ele se faz é justamente o seguinte, em que sentido a promoção da igualdade, ela limita as liberdades. A gente poderia, por exemplo, pensar a respeito do que acontece hoje com a China, com a Coreia do Norte, com Cuba. Daí o Norberto Bobbio vê a questão da imposição de limites, sejam eles de movimento, sejam eles de ação, sejam de comportamento ou sejam ainda de expressão. A gente tem ainda a questão social, onde os mais afortunados têm mais possibilidade de liberdades. Isso porque eles podem se movimentar mais, eles podem fazer mais, eles podem experimentar mais. Eles podem finalmente viver melhor. E da análise sobre a relação entre liberdade e igualdade, ele parte para uma análise sobre a relação entre a liberdade e a autoridade. O que faz ele voltar a uma reflexão sobre as alas extremistas e as alas moderadas. A questão da democracia e a participação popular. O que faz ele pensar mais uma vez sobre igualdade, sobre liberdade, sobre que coisas as pessoas têm acesso, ao mesmo tempo que tipo de liberdade essas pessoas têm. E aí ele procura mostrar mais uma vez, ou reafirmar mais uma vez, que o autoritarismo não é uma característica apenas da direita. O autoritarismo também é uma característica da esquerda. Para fazer esse tipo de afirmação e reflexão, ele evidentemente está analisando uma coisa que ele vivenciou naquele momento, que era muito recente, que era o fim da Guerra Fria, que era o fim da União Soviética, que era o que eu já falei, o fim das ideologias, entre aspas. E isso vai dar uma discussão sobre a questão do libertarismo e, portanto, uma ligação com a direita, a questão da liberdade de mercado, do neoliberalismo, a garantia de liberdades econômicas, algumas liberdades civis, os direitos pessoais, civis, políticos, o que também não é uma exclusividade da direita. O que para ele fica claro é que, tanto a revolução como a contra-revolução, elas só ocorrem através da instauração de regimes autoritários. Ou seja, regimes que limitam a liberdade de expressão, de poder da população, que concentram o poder e concentram, portanto, o controle sobre a sociedade, o que limita, portanto, qualquer tipo de ideia de soberania popular. Mesmo criticando a extrema esquerda, o que ele faz também é pensar sobre a ideia da esquerda como uma coisa muito viva atualmente. Ele vê a questão social sendo colocada como uma coisa ainda muito presente, como uma coisa muito atual. a questão da desigualdade ou a defesa da igualdade por parte da esquerda é uma coisa que segue muito necessária, que segue muito viva. E aí, como ele diz, a esquerda não só não concluiu o próprio caminho, como na verdade ela apenas o começou. E aí, como ele diz,